E agora a gente fala de comemoração, porque a PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, está comemorando oito anos de existência. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui no estúdio com a Pró-Reitora da Assistência Estudantil, Elaine Saraiva. Muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Bom, a gente já começa perguntando a você o que a PROAI tem a comemorar nesses oito anos. Então, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, ela foi, a Assistência Estudantil, ela não é nova na universidade, né? Ela acontece desde a fundação da Universidade Federal de Berlândia. Mas a Pró-Reitoria é uma criação que foi implementada pelo nosso Conselho Universitário há oito anos atrás. Então, essa é uma história que a gente vem construindo junto com os nossos estudantes para que a gente garanta, de fato, a permanência estudantil. principalmente, ou prioritariamente, para os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Hoje, a nossa instituição tem cerca de 70% dos nossos estudantes beneficiários de alguma atividade, ou alguma ação, ou algum projeto da Assistência Estudantil. Então, é um número muito significativo. E esses estudantes, eles só conseguem garantir a sua permanência a partir dessas atividades. Então, isso é uma grande conquista, sim, para a instituição. Na teoria, a Pró-Reitoria é nova, mas as ações já existem há muitos anos, né, Helene? Já existem há muitos anos, mas da forma estruturada como Pró-Reitoria, sim, há oito anos. E nesses oito anos, nós podemos falar que a Pró-Reitoria se consolidou, com uma equipe técnica qualificada, uma equipe técnica que consegue atender, diante das demandas que nós temos, os estudantes, trazendo equipamentos importantes para a instituição, como o restaurante universitário, a moradia estudantil, os centros esportivos, mas também trazendo atividades muito importantes, significativas, como apoio pedagógico, acolhimento e atendimento psicológico, ações de cultura, ações de esporte e lazer. Tudo isso condiz com a convivência e a vivência universitária. Então, é onde a gente consegue criar vínculos, conexões com os estudantes e, assim, fazendo com que eles se pertençam à instituição, se sintam pertencentes a essa instituição. E aproveitando, quarta-feira tivemos festa com direito a bolo, né, tudo de aniversário. Como que foi essa comemoração, Helene? Então, foi um momento bem especial, né, a gente tentou buscar uma atividade que a gente pudesse estarmos juntos com os estudantes, que é a nossa principal missão dentro dessa instituição. E aí tivemos direito a tudo que o aniversário tem, né? Tivemos bolo de metro, tivemos bexiga, música, feirinha, homenagem aos nossos servidores, técnicos administrativos, mais docentes também, e todos os colaboradores e estagiários que compõem toda a rede que nós temos de assistentes estudantil na universidade. Que bacana! Inclusive, a nossa equipe de reportagem acompanhou essa festa, né, esse aniversário, e a gente vai conferir agora na reportagem. Olha só! 29 de abril de 2016. Essa foi a data em que foi criada a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Berlândia. E oito anos depois, no mês de comemoração da também conhecida como ProAI, o Bloco do Restaurante Universitário do Campo Santa Mônica, que é considerado o maior equipamento de assistência da universidade, foi escolhido para sediar a celebração dessa trajetória. A ProAI é fundamental na vida do estudante, seja no restaurante universitário que eles fazem esse atendimento diário, seja na moradia estudantil, seja com intercâmpio, transporte dos alunos diário, eles têm muita demanda, eles atendem. A ProAI é fundamental para a vida do estudante, não existe a Universidade Federal de Berlândia sem a ProAI. A ProAI é muito ativa, também tem os serviços de atendimento de saúde, eles têm um programa muito lindo chamado Proteger-se, que eles fazem esse atendimento. Então, assim, não existe UFO sem ProAI. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil é um órgão subordinado à reitoria da Universidade Federal de Berlândia, que há oito anos tem a missão de contribuir com o acesso à permanência e à conclusão de curso da comunidade estudantil, oferecendo auxílios como a alimentação. A assistência estudantil, ela existe desde a fundação da universidade, mas como Pró-Reitoria, aí sim estamos fazendo oito anos nesse mês. E ela segue o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que nós atuamos em dez áreas. Dez áreas de apoio e auxílio aos estudantes, prioritariamente aqueles em vulnerabilidade socioeconômica, mas a ProAI nunca fecha as portas para ninguém. Todo estudante que nos procura, ele é atendido, seja em benefícios diretos ou em benefícios indiretos, a partir do público-alvo, de cada edital, de cada ação, de cada projeto. Para nós, o restaurante universitário, ele é o maior equipamento da assistência estudantil, ele é um equipamento que nós temos ali uma demanda de quase 17 mil estudantes que circulam nos restaurantes universitários, tanto aqui em Berlândia, em Itu e Itaba, Monte Carmelo, para conseguir ter uma alimentação balanceada e qualificada. Restaurantes universitários, assistência e orientação social, moradia estudantil, são algumas das oportunidades promovidas pela ProAI, assim como o esporte e o lazer, que é comandado pela DIESO, uma das divisões da pró-reitoria. Mais de oito anos de história da ProAI, a DIESO está inserida nesse contexto aí com um sucesso grande. Realmente, o esporte e o lazer é algo que tem dado um diferencial na formação do pessoal aqui, que dá uma qualidade de vida, passar por esse turbilhão de situações dentro da sala de aula com mais suavidade durante esse processo de formação. Então, a DIESO não se restringe apenas à Olimpíada, como você disse, sabe? A gente tem um ano todo lá, a gente está atendendo, o pessoal faz a gestão dos centros esportivos, desenvolvemos os projetos das equipes de treinamento, academias universitárias, atendimento aos interperíodos, a logística dos eventos das atléticas, a gente está com o programa Segundo Tempo, então é uma diversidade muito grande de ações e atividades, para atender todos os gostos. E para quem ainda tem dúvida de como participar das oportunidades oferecidas, a dica é ficar ligado no site da PROAI, o proai.ufo.br. Os auxílios são extremamente importantes para os estudantes mesmo. E assim, tudo está bem descrito no site, nós temos editais de chamamento para pessoas que não fazem parte da assistência estudantil e para pessoas que já fazem, que tem que se recadastrar de dois em dois anos. Então vocês têm que seguir a página da PROAI, proai.ufo.br, que lá vão vir os editais com todas as descrições. É muito importante, às vezes, observar os editais antigos, porque as fases, a documentação que é necessária, já vai estar lá no site. E os oito anos da PROAI foram celebrados com direito a uma sobremesa especial de dois metros. A Roberta foi quem abriu as portas da comemoração, recebendo o primeiro pedaço do bolo e representando todos os estudantes da UFU, que são beneficiados pela PROAI. Olha, eu me sinto especial, assim como esse momento é especial para todos, né? Porque a PROAI é fundamental para a permanência dos alunos. Então, essa proximidade, eu nunca tinha visto antes, né? Eu estou aqui há um tempo já, já estou terminando a faculdade. E ter essa proximidade, esse carinho, faz o aluno se sentir especial, né? E querer permanecer, não se sentir desamparado. Então, assim, é fundamental para a gente, estudante, ter esse momento aqui. Bom, foi uma festa com direito a tudo e com aniversário tem que ter, né? A festa, então, é boa e a PROAI tem um futuro promissor pela frente, né? Assim desejamos, né? A PROAI e Tori, ela já vem trabalhando, principalmente nesse momento, nas normatizações. Nós estamos ali encaminhando para o nosso conselho, né? Com o Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, todas as nossas normativas para serem aprovadas ainda esse ano. E, a partir dele, nós vamos reestruturar vários programas que nós já temos dentro da instituição, fazendo com que a PROAI cresça ainda mais. E muitas novidades, porque nós estamos implementando a DIESO no campus Pato de Minas, a DIESO no campus Pontal e colocamos agora a DIESO no campus Glória e buscamos, a partir dessas ações, dessas divisões que nós temos, conseguir, de fato, entregar uma atividade de excelência aos nossos estudantes. Então, para nós, a gente fala que a PROAI, hoje, ela cresceu, ela é consolidada na instituição, é um nome que todo mundo já conhece, né? Isso nos deixa muito felizes. E esperamos que a instituição, assim como também nosso orçamento financeiro, seja recomposto nos próximos meses, para que a gente também possa implementar ainda mais ações. Tem tudo para crescer, né? Sim, sim. A gente recebeu aqui no Informativo TVU a Proreitora de Assistência Estudantil, Elane Saraiva. Muito obrigado, mais uma vez, pela participação. Obrigada. Uma boa noite, viu? Uma boa noite.